Pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece. Descendo sempre a Santíssima Trindade e a Nossa Senhora é junto. Eu subi em cima do ponto de ônibus aqui da proteção, na Cavaleiro Pascoal Iné. Indo fazer intervenção urbana, eu encontrei esse espaço aqui que eu não me lembrei até então. Parece que funcionou, alguma empresa aqui, não sei, alguma academia talvez. A imagem não tá boa, mas é o que dá pra conseguir. Eu tô em cima do ponto de ônibus aqui, ó. Onde eu estou aqui. Vamos aguardando. Chique na bota, uou!